Senhoras e senhores, decidem verificar os freios Reza, tenha bastante sorte e não caia E tá sujo, hein? O Drift já começou na reta 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 Vou ter que cobrar pra ser cameraman seu, Alexandre Aham, não para nem a pau Então... O Drift já começou na reta 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 O Drift já começou nisso O Drift já começou a reta E aí Jair, tudo bem? Não, sem respostas do Jair, já viu o capacete passando ali, melhor, olha ele aí, é o danadinho aí, morro acima você não pensa assim, né filho do mamãe? Eu vou começar a bater com o Samoa abaixo agora, mas tem uns caras marcando com o Samoa abaixo, né? Isso, não, aí é assim, que dia de passagem é muito mais perigoso. Jair, não quer dizer nada não, eu caio toda vez. Eu já estou no pacote, eu ainda vou ter um tombo bom para ganhar lá no Faustão ainda, na graninha. E aí? 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 E aí?